Olá, charmosas! Hoje estou aqui no espaço Sueli Borges Unhas. Estamos aqui na unidade do Tatuapé. É isso mesmo, é aqui na rua Boa Esperança. Vamos entrar, bater um papo com a Sueli, vamos conhecer mais a respeito desse método aí que é inovador. Você que não conhece ainda, vem comigo, você vai conhecer. Olá, charmosas! Olha, hoje nós estamos aqui com um encontro de rainhas, né? Estamos aqui com a Sueli Borges e estamos com a nossa rainha do bumbum também, a Gretchen. Tudo bem, Gretchen? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Quero dizer para vocês que eu estou sem máscara só para dar essa entrevista, depois a gente vai botar de novo. Estou negativada, acabei de fazer o exame porque vou fazer uma campanha, então podem ficar tranquilos. É isso aí. Gretchen, eu gostaria que você falasse para a gente um pouquinho desse método que a Sueli utiliza em você. Eu queria saber quanto tempo você já usa esse método e explicasse um pouquinho para o pessoal que está em casa aí. Então, já faz três anos eu não conhecia esse método. Foi a minha salvação. No pé, por exemplo, que é uma coisa que normalmente as pessoas acabam pegando micose. E eu tinha uma micose muito séria, praticamente eu não tinha a unha desse dedo do pé direito. E depois que a gente começou a fazer o método, a Rose, um ano, dois anos, a gente colocava o tipe branco, porque eu gosto da unha com o tipe branco. E ela colocava no pé também o tipe branco. E agora, olha, ela está inclusive lixando a unha que tinha problema, olha aí. Não tem nada mais, é a minha unha de verdade. Ela recuperou completamente a unha do pé. Então, é uma unha que não traz problema, que normalmente as unhas que se colocam com gel, ela junta fungo. As pessoas, inclusive, põem um monte de fotos na internet dizendo que a unha acaba com a unha natural. Esse método não. Esse método vem do método Nova York. A Sueli fez várias mudanças e agora é o método Sueli Borges. E esse método dela é que faz com que recupere a unha desse jeito. Quem puder ver aqui a minha unha por trás, olha, a minha unha já está crescendo, faz pouco tempo que eu fiz. Mas tem vezes que a unha já fica na metade. Eu gosto de colocar o tipe branco, mas se eu não quisesse colocar mais, eu nem precisava, porque a minha unha se recuperou toda. E ó, Gretchen, então, assim, manda um recadinho para o pessoal de casa. Quem não conhece o Espaço da Supra, está vindo conhecer aqui também. Eu sou suspeita, porque é um espaço, assim, muito especial, sabe? Não é só unha, entendeu? Não é só fazer as unhas. Aqui é toda uma energia diferente, todo um carinho, todo um cuidado. É igual quando a gente vai na casa da avó, sabe? Quando a gente vai na casa da avó no final de semana, é a mesma coisa. Vocês vão querer vir toda hora aqui na casa da avó. Então, vem conhecer a Sueli Borges, vocês vão amar. É isso aí. E nós temos duas unidades também. Hoje nós estamos na Luta Tua Pé e nós temos a unidade do Morumbi, que é nova também, né? Sim, tem... acabou de nascer. Tem menos de dois meses. Então, olha, você aí que não conhece, vem conhecer. Vem ser uma das nossas charmosas também. Espaço Sueli Borges Unha. Aqui você vai sair maravilhosa. Vem pra cá. Tchau. 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 Tchau.